E óbvio, quem sou eu pra dizer isso, mas eu acho que nós ainda estamos seguros, nossos filhos talvez vão enfrentar o começo da jornada, o que eu acho uma porcaria, porque já diz a frase, que se houver guerra que venha no meu tempo e não no tempo dos meus filhos, mas eu acho que nós vamos passar por grandes mudanças globais em algum momento, nós estamos já numa grande panela de pressão, sejamos honestos, você olha pro mundo hoje e fala, caraca, tem muita coisa, tá tudo muito catalisado, e isso vai causar alguma mudança, não só isso, mas nós estamos em um evento ímpar na humanidade, que é a internet, isso não tá nos livros de história, a internet ela bagunçou por completo a psique humana, a gente não sabe ainda os efeitos do que nós temos hoje, daqui 50 anos, a gente não sabe, é inédito na história da humanidade, pode ser que nos salve, mas pode ser que nos derrube, entendeu? Eu acho que se a civilização tomar jeito, digamos assim, e construir-se para algo melhor, acho que eles vão olhar pro passado e falar assim, como é que deixavam essa criançada assistir tanto desenho no celular? Vai ser comparado, por exemplo, com botar cocaína na Coca-Cola, sabe? Ou vender arroz com arsênico pra render mais? Eu acho que vai ser isso, o pessoal vai falar assim, meu Deus, como é que permitiam isso, cara? Porque a gente vai colher os resultados disso, né? Eu sempre digo que a civilização que nós temos hoje, melhor dizendo, a sociedade brasileira que nós temos hoje, ela é a colheita da década de 80, certo? Então a gente plantou em 80 e tá colhendo agora, né? Imagine que quando eu e você, né, estivermos mais velhos, 60, 70 anos de idade, a gente vai colher quem tá vindo agora. E a civilização... É quem nasceu em 2000 pra cá. É, então você imagine que nós ainda estamos colhendo parte das pessoas que vieram de outra realidade. Cara, a gente conhece o mundo sem internet. É, claro. Entendeu? A gente conhece que algumas vezes não dá pra ficar só na conveniência, né? E isso não é juvenóia, né? Juvenóia é a tendência de pessoas mais velhas falarem mal de gerações mais jovens para protegerem seus próprios egos. Entendi. Não é isso. Essa molecada aí, não tem jeito. Não é isso, não é isso. Tá tudo perdido. Mas assim, nós temos uma mudança social. É, e a gente não sabe como ela vai afetar. Pode ser de uma forma positiva, pode ser de uma forma negativa, né? Eu imagino que até o dado momento, com base no que eu tenho visto, não só no canal, como na minha prática clínica, que nós estamos sofrendo uma pandemia muito pior, que é a pandemia da falta de propósito. Hoje, grande parte dos humanos são vacas leiteiras para grandes corporações, que querem seus óleos, sua atenção, o seu consumo. Seu tempo, seu dinheiro. Então, cara, ele só está pensando na próxima coisa que ele vai assistir, na próxima dose de dopamina que ele pega, vê um shorts que não agrega nada. Eu ainda estou para conhecer alguém que aprendeu alguma coisa nos shorts. Eu duvido. Duvido que você lembre os shorts que você viu hoje. Eu conheço muita gente que aprendeu coisas usando shorts. Sim. Isso é verdade. Aí sim, né? Isso é verdade. Coloca um short que vai correr, vai fazer exercício. Agora, assistindo um short... Cara, eu não... E eu não tenho a menor paciência para ver essas paradas. A gente está ficando velho, cara. É. Esse é o problema. Mas assim, perceba que pela primeira vez nós temos um spam de atenção terrível, especialmente nos jovens. Está estipulado que a nova geração está chegando com 5 segundos de spam de atenção. Cara... Você tem noção que isso é menos do que um peixe beta? É. Aí você me diz, aí o cara não consegue ler. Claro que você não consegue ler, pô. Você está acostumado a recompensa imediata. Recompensa imediata. E isso vai girando uma série de problemas. Tem um livro que eu adoro. É. Não sei se você conhece. Fundação do Isa Casimo. Claro. Estou fã do... Então tá, então você já entendeu tudo. Psicohistória. Mas em que aspecto você fala? Trantor está em decadência. Ah, sim, sim. Ninguém mais troca os holofotes. Entendeu? E é isso que está acontecendo. Nós estamos lentamente vendo pessoas abandonando o jogo social. Você vê grupos de pessoas. Por exemplo, hoje você vê toda aquela gurizada homem que, por exemplo, desistiu dos relacionamentos. Você vê que os caras estão abandonando os seus papéis sociais. Você vê num restaurante a galera não interagindo entre si, olhando cada um no celular. É a tal da sociedade líquida, né? Hoje é tudo muito volátil, então não vale a pena se comprometer porque amanhã muda tudo. É. Então isso vai gerar repercussões. Especialmente na saúde mental. Especialmente... Cara, eu tenho muito receio pelos jovens de hoje porque eles estão sendo criados de uma maneira muito avacalhada, cara. Também. E aí você soma o problema da crise financeira, dos pais tendo que trabalhar cada vez mais. E aí os guris crescem com suas referências sendo, sei lá, um influencer de internet. Isso tudo vai criando o zeitgeist para a tempestade perfeita. Entende? Eu não acredito num colapso drástico da sociedade. Mas a gente está numa panela que está fervendo. Eu acho que vão ter pequenas quebras bem pontuais, assim. É, exato. A gente está bem próximo disso. E a gente percebe que está avançando rápido porque você lentamente começa a perceber que esse mundo não te pertence mais. Quando você começa a envelhecer um pouco mais, você fala assim, cara, parece que ninguém mais me entende. E você não tem nem vontade de pertencer, de fazer esforço para... Esse é um sinal de que o evento civilizacional está catalisado. As mudanças culturais estão mais rápidas. Não estou dizendo que elas estão piores, mas elas estão mudando mais rapidamente. Dava mais tempo da pessoa se preparar antigamente. Exato, hoje não. Hoje é uma tendência, vem, toma tudo de assalto, vai embora e você nem sabe o que aconteceu. E me preocupa também em relação ao emprego. A gente vai ter, daqui a um tempo, o pessoal tem uma previsão de uma massa de desempregados, gente sem emprego, absurda. É, mas é aquela regra do fórum lá da Nova Ordem Mundial, como é o nome? O World Economic Forum. Você não terá nada e será feliz. Como assim? Não terá nada, tipo... Isso, você não terá nenhuma propriedade e você vai ser feliz. Essa é a proclamação do Fórum Econômico Mundial em 2022 ou 2021. Que bizarro. Porque a tendência é o quê? Que você... O sonho que é proclamado como um desejo, um objeto de desejo por muitos, é que você possa viver a sua vida sem se preocupar em trabalhar e ficar em casa com todos os seus confortos o dia inteiro. É o... Aquele desenho do... O All We. O All We, né? Pra mim isso é um suicídio? Claro que é. Pra mim é. É a decadência total, né? É como eu digo, eu acho que eu talvez chegue um determinado momento onde eu não pertença, mas esse mundo mesmo, o cara tem que se isolar num lugar onde ninguém mais incomode, porque não dá. Não dá. Eu não aceito, cara. É que nem eu falei pro Sobri, eu venho pra São Paulo, eu não aceito me submeter a esse trânsito, eu não aceito, eu venho aqui porque obviamente eu tenho coisas pra fazer. Claro. Mas morar aqui, cara, isso é desumano. Mas é um caminho sem volta pra mim também, porque eu moro aqui porque eu preciso, mas cada vez mais eu vou me isolando nessa parada, eu me isolo dentro de São Paulo. Sim, numa bolha, né? Cara, eu e minha mulher é a mesma coisa, gente, paga pra não sair de casa. É, exato. Cara, eu não tenho saco de pegar o carro, estacionamento, restaurante, prefiro ficar em casa e pedir um mau rango, vou fazer aqui, entendeu? Mas por outro lado você entende que também não é saudável, né? Claro que não. É, a gente, eu advogo muito na seguinte estrutura, né? Você tem um indivíduo, o indivíduo é o core, né? Se você como indivíduo... É a mínima divisão. É, é a mínima divisão. Você, se não conseguir carregar o seu próprio peso, já tá tudo errado, né? Depois do indivíduo você tem a família, da forma como você preferir, né? Exato. Pode ser a família que você escolheu, a família que te escolheram, whatever, tanto faz pra mim. É, então, a partir daí, na família você já tem o senso de pertencimento, né? A família serve pra isso, pra te dizer, olha, você tem um lugar no mundo, né? Eu posso falhar em tudo na minha vida, eu posso ser jogado do outro lado do mundo, podem mesilar pra Marte, mas eu ainda sou pai. Isso ninguém me tira. É um título colocado, né? Ele é herdado e ponto final. Então o que acontece? Uma vez que você tem um agrupamento de famílias, você cria um clã. Ou seja, é aquela concepção tribal, né? Por exemplo, nós temos o nosso clã, que é composto por quatro famílias, certo? Eu tenho o clã com o Tiago, com o Anderson, que tá lá em Florianópolis, com o Marcelo. Esses caras, eles têm uma família que tá com eles e nós todos compartilhamos da mesma visão e, inclusive, estamos no processo de morar juntos, né? Ou seja, no mesmo terreno, dividindo as mesmas terras, né? Por quê? Porque nós acreditamos que juntos nós nos fortalecemos. E eu vou te dizer, não há nada pior neste mundo do que a solidão na velhice. É. Muita gente acha que nunca vai envelhecer e que nunca vai morrer, né? Então, você tem que se preparar pra isso. E o que mais eu vejo são homens muito bem-sucedidos que não têm amigos com quem compartilhar suas vitórias. E aí, qual é a graça? Entendeu? Qual é a graça? Então, um clã te dá essa possibilidade de você cultivar amigos com intenção. Então, cara, nós temos que ficar juntos, porque o mundo é solitário demais. Então, pelo menos aqui, nesse pequeno universo, nós estamos juntos. Nossa tribinho tá aqui. A gente tem nossas piadinhas, nossa forma de pensar, o jeito de criar as nossas filhas, nossos filhos, e é isso aí. A união de vários clãs forma uma teia. A teia, ela é uma rede de apoio. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho a teia de São Paulo, com vários sobrevivencialistas, vários clãs e várias pessoas, que dividem os mesmos objetivos que eu, e eu posso chamá-los ou consultá-los para receber apoio, e vice-versa. Entende? Então, eu tenho médico, eu tenho veterinário, eu tenho dentista, e eu sei que esses caras vão me ajudar se for necessário. Porque é a sua rede de apoio estendida. E essa é a ideia principal. Você entende? Então, você percebe que é uma perspectiva muito tribal, né? E funciona muito bem, cara. Na prática, o que a gente tem sentido é que nos faz muito felizes. Eu não quero parecer que a gente seja uma seita, nem de perto é isso, sabe? É uma forma que a gente tá tentando encontrar de viver com um pouco mais de sentido nesse mundo louco. Porque, eu sempre falo pros guris, pra mim é alienígena. Pensa comigo. Você entra num elevador, tá? Tem, tipo, dez pessoas lá dentro. Você ativamente ignora todas as pessoas. Elas não existem. Você sai do elevador. Durante trinta segundos elas não existem. E fica um silêncio super awkward ali, todo mundo... Tipo, um monte de NPC é insano. Pra mim, eu não consigo entender como isso é saudável. Como isso funciona, né? É, o que eu gostaria, né? O sonho de consumo é morar numa cidade onde, ô fulano, ô ciclano. Porque você pertence. Olha, eu faço parte dessa cidade. Eu conheço o cara daquela loja, eu conheço o cara dessa loja, eu conheço o filho dele, eu conheço... Isso te dá essa sensação, ah, aqui é o meu lugar no mundo. Porque é onde me conhecem e onde eu conheço. Agora, se você tá morando num lugar onde você passa por pessoas e finge que elas não estão ali, alguma coisa tá errada. Entendeu? Não é normal. É. Do ponto de vista naturalista, não é normal você ignorar a existência dos seres, entendeu? Então, isso que me chama atenção. E eu prefiro manter a distância. Total. Lene, perguntas? Tchau, tchau, tchau.